Aonde que arve, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mãe que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Via-me sempre, meu Senhor, via meus braços, salva-me, por mim compraste sobre a cruz. Renda em tudo, meu Jesus, acho prazer em te sentir. Renda em tudo, meu Senhor, eu seguirei. Renda em tudo, meu Senhor, via meus braços. Renda em tudo, meu Senhor. Renda em tudo, meu Senhor. Renda em tudo, meu Senhor, via meus braços. 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 Lá te convocou, velho eu, lá meu Espírito reviver, dia de sempre, meu Senhor. Lá te convocou, velho eu, lá meu Espírito reviver, dia de sempre, meu Senhor. Lá te convocou, velho eu, lá meu Espírito reviver, dia de sempre, meu Senhor. Lá te convocou, velho eu, lá 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 meu Senhor. No nome de Deus, Deus de Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, para o Senhor da igreja Aleluia O melhor lugar que pode se estar é na casa do Pai Aleluia Porque aqui é um local de bênção, um local onde renovamos a nossa fé, a nossa esperança Aleluia De um dia morar com Deus Aleluia O pastor mencionou a respeito dos irmãos que precisam fazer aí a sua canturinha Vamos providenciar o documento para preencher no próximo domingo E no outro domingo da frente a gente vem fazer fotos para concluir este trabalho Então, no próximo domingo a gente vai estar aí para dar início então a essa documentação para quem ainda não atende Glórias a Deus Pastor Eloi, vinha eu no caminho e Deus me remeteu há longos anos atrás Aleluia Há muitos tempos atrás, se estraíssemos de casa, seis horas, seis e meia, sete, sete e meia Nós encontraríamos pelo caminho muitos chamados botecos Muitos pais de família no horário desse final de tarde de domingo Se encontrariam ali bebendo Muitas vezes jogando E assim por diante É Deus Logo em seguida estaria uma esposa Estaria filhos esperando aquele pai que chegaria em casa embriagado Às vezes até mesmo trocado Mas me chamou Deus a atenção que no caminho de casa, de onde saí de Parabé e vir até aqui Não passei por nenhum boteco aberto Mas passei por quatro igrejas Cheio de gente, cheio de carro na frente da igreja Moto, bicicleta Quatro igrejas abertas Graças a Deus E me alegrou isto De ver tal coisa Porque há tempos atrás encontraríamos muitos bares abertos E hoje me mostrou Deus que não tinha nenhum pelo caminho onde eu passei Mas quatro igrejas buscando de Deus Louvando a Deus, glorificando, agradecendo pelo dia abençoado Aleluia Mas me trouxe a lembrança também algo que eu vi num vídeo há pouco tempo atrás Que dizia um certo ex-presidente que teve preso até pouco tempo atrás Ao grupo de empresários orientando a esses empresários que se porventura Chegasse um pastor diante deles para alocar um prédio para abrir uma igreja Que eles não o fizesse de tal maneira Meu Deus Para que melhor seria Um boteco aberto de que uma igreja cheio de crente Meu Deus E está lá naquele vídeo Então queridos irmãos Vamos cuidar da nossa igreja Vamos zelar pela nossa igreja Graças a Deus Aleluia E vamos orar por aquele presidente que temos hoje que é temente a Deus E busca as coisas do alto Amém Mas para encerrar as minhas palavras Deus me trouxe uma leitura de um versículo Os irmãos podem permanecer assentados para sermos breves Lá no livro de Gênesis e capítulo 1 E disse lá a palavra de Deus E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Logo depois confirma-se a palavra de Deus E criou Deus o homem A sua imagem Glória Graças Aleluia Queridos irmãos Quis eu ler essa palavra de Deus hoje Para nós meditarmos nela Aleluia Porque foi algo feito de Deus Alguns dizem que o homem foi a evolução Aleluia De certa forma Nós evoluímos de Adão Mas Adão foi a criação suprema de Deus A Bíblia diz que Deus fez o homem a sua semelhança A sua imagem Aleluia E nós temos hoje o compromisso de cuidar da imagem de Deus Cuidar da imagem de Deus não é cuidar da Bíblia É cuidar de nós mesmos De andarmos com retidão na palavra de Deus Graças a Deus Andarmos com retidão diante da presença de Deus Isso é cuidar da imagem de Deus Deus deu a sua imagem Para cada um de nós Esse corpo que o nosso espírito usa É apenas uma roupa Uma vestimenta que o nosso espírito tem E essa vestimenta É a imagem de Deus Glória a Deus As mulheres que estão aqui são sabedoras Desarrumadas Desarrumadas Sujas Rasgadas Desabotoadas Amém? É, aleluia Porque aquela roupa vai mostrar a imagem dela Do filho, do esposo É, aleluia Então elas querem ver a sua imagem Da sua família bonita Bem arrumada Graças a Deus Aleluia Aleluia E como nós estamos fazendo com a imagem de Deus O que estamos fazendo De que forma nós estamos usando a imagem de Deus Aleluia Temos que ter mais cuidado Não só com as coisas de Deus Mas com a imagem de Deus Que sobe a Deus Aleluia A palavra de Deus diz que para termos Aleluia A herança de Deus Temos que nos cuidar Do corpo, da alma e do espírito Aleluia Não adianta cuidar de um e esquecer do outro Tem que cuidar dos três Os três tem que andar junto, alinhado No mesmo caminho Graças a Deus Aleluia Para aquele dia que soar as combetas Os três estejos prontos Aleluia E as glórias a Deus Colocamos-nos em pé Quem pode se pôr em pé Vamos orar a Deus E na autoridade de Deus Vou o abençoar